Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. O idioma do negócio. Don Walk. Início do lado A. Cada erro que você cometeu na sua vida, se você reconhecê-lo e admitir a você mesmo, se torna a sabedoria. Então, por estes momentos, pense comigo e perceba que por causa disso, o melhor realmente ainda está por vir. Ah, eu sei que há forças loucas e negativas no mundo. E estão por aí, em qualquer lugar. Aqui está uma. Um mês atrás, nos Estados Unidos, uma mulher foi para a corte processar o seu psiquiatra. O psiquiatra disse que encontrou na mulher 120 personalidades. Então, quando ele estava lá na corte, o advogado perguntou ao advogado dele como ele podia cobrar dessa mulher 300 mil dólares pelos cuidados médicos a essa mulher. E o advogado do psiquiatra orgulhosamente respondeu que ele descobriu nessa mulher 120 personalidades. Então, ele está justificando que ele está cobrando por uma terapia de grupo. Agora, você conhece casos como esses. Talvez você esteja no meio de um caso como esse. E todos nós temos partes distintas na nossa personalidade. Talvez não 120. Mas nós somos pais e mães. Talvez, ao mesmo tempo, filhos e filhas. Talvez, ao mesmo tempo, um irmão ou uma irmã. Talvez, ao mesmo tempo, um empregador ou um empregado. Então, a gente passa pela vida em muitos níveis. Então, a gente deve esperar à medida que isso ocorre que alguns talvez cresçam mais rapidamente que outros. Que a gente não está passando da mesma maneira e sob o mesmo nível por todas essas fronteiras. Então, muitas vezes, quando você acha que o seu equilíbrio alguma coisa parece que está fora de equilíbrio. Então, eu saúdo por estarem aqui. Porque esse é um passo na sua própria direção. você está buscando algo. E o que você procura, eventualmente, você acha. A vida realmente é difícil. E os primeiros cem anos são os mais difíceis. Então, a gente precisa de paciência. Num negócio? Sim. Porque, especialmente nesse negócio em particular, que é um negócio de pessoas. Então, há emoções que nós discutiremos um pouquinho mais tarde que não têm vez em nenhum outro lugar. E muitas vezes nós aprendemos isso pela maneira mais difícil. Você está indo muito bem e você, de repente, vê uma parede pela sua frente. E ao invés de dar um passo para trás e passar um tempinho quieto pensando, nós reagimos e cometemos erros. Talvez, dizendo alguma coisa que nunca deveríamos ter dito. E isso também acontece no casamento. Você sabe o casamento, né? O marido fala para o juiz quando eu e a minha esposa brigamos ela fica histórica. E o juiz fala, você quer dizer histérica. Não, ele fala, não, histórica. Quando a gente briga ela me traz cada erro que eu cometi no passado. Então, a gente vai falar a respeito de erros. e os erros são neutros. Se você admitir que comete-os se você puder ver isso tudo com bom humor porque num negócio de pessoas você tem um grande laboratório. veja quantos de nós aqui nesse espaço se a gente tivesse uma ideia uma ideia positiva de cada um aqui nesse espaço, nesse ambiente nós teríamos uma explosão de um novo conhecimento mas nós temos que caminhar juntos nós não temos que pensar da mesma maneira nós temos que pensar juntos veja bem porque todo mundo aqui nesse ambiente está numa jornada e há paradas ao longo do caminho se a gente cai em apenas uma ou duas paradas ou se nós saltamos muito cedo porque por qualquer que seja razão a nossa jornada para a nossa jornada cessa e nós perecemos de todas as coisas maravilhosas que a gente já havia sonhado de todas as ideias maravilhosas que quereríamos incorporar as nossas vidas porque Deus colocou em nós o talento a energia a habilidade intelectual mas Ele espera de nós orar por coragem nós temos tudo o que necessitamos mas temos que orar pela coragem porque a jornada é para sempre e quando a jornada termina ou para você não vai saber a respeito disso mas a sua família sim estará terminada então faça com que cada dia conte faça com que cada momento conte para você como é que você faz isso? bom, você já me escutou falar anteriormente se você realmente está apaixonado pelo aprender e se você aprende a amar esses são os segredos iniciais para o desafio e o maior desafio que nós encaramos o desafio que nós vivemos agora o desafio que você terá ao longo da jornada pela sua vida é você o que é que realmente você quer? isso já mudou no passado nós queríamos sorvete em algum momento da história e balas e doces e brinquedos e bicicletas então isso mudou para bicicletas motorizadas e depois isso se tornou talvez um parceiro na vida e depois com a benção da criação de uma criança talvez e se ainda não aconteceu com você, isso acontecerá Deus nos colocou na jornada para o sucesso se nós tivermos a coragem naquele livro famoso como perder amigos e alienar pessoas capítulo 1 uma sugestão para procedimentos de negócio não importante que pin você atinge ele fala lá no capítulo 1 ele sugere não critique não condene não se queixe como é que a gente vai viver? a medida que você aprende a medida que você cresce a medida que você muda nós estamos continuamente mudando e nós temos que pegar palavras e traduzi-las palavras como problema e traduzi-las para oportunidade veja bem, a definição de um problema é simplesmente uma experiência que você ainda não teve a oportunidade de encontrar pela sua frente agora outras pessoas já passaram antes de você e sofreram e se sacrificaram espera um pouquinho o que é sofrer no negócio? bem, sofrer no negócio simplesmente significa que você deve dar às pessoas aquilo que elas necessitam antes de pensar em você mesmo o que significa continuamente servir quando você deixa de servir em um restaurante haverá um sinal de fechado naquela porta quando você para de dar numa sala de um hospital aquele hospital terá o seu nome sujo quando você para de servir e de dar na maneira mais simples do negócio as pessoas acharão um outro lugar para irem e é isso e por isso nós podemos falar verdadeiramente não importa realmente que erro possamos ter cometido lá no fundo e desse lado preste atenção cuidadosamente não importa que pin você atinge quando você perde de vista o servir e o dar porque você acha que já trabalhou muito duramente você perecerá no negócio não, veja bem há um momento na sua vida onde todos os elementos se juntam e você tem apenas um pequeno gostinho do sucesso então você tem um pouco de maus ensinamentos misturados com aquele pouco de sucesso e você decide descansar e o seu ego então ele vem à tona e assim como em alguns restaurantes que você e eu já estivemos você passa por um garçom ou uma garçonete que tem uma atitude arrogante e você está pagando para comer e você pode escutar nas suas vozes o desprezo e é por isso que nós temos convenções para que nós possamos saber que o melhor ainda está por vir nós estamos na jornada nossa nave, nosso navio está em movimento mas você não pode parar e saltar ou baixar cedo demais porque a jornada para um sucesso de longo prazo é a incansável perseguição pela excelência sem nunca parar sempre purificando sempre mirando à excelência não à perfeição você nunca vai ser perfeito nunca se alguma pessoa é perfeita aqui eu sei que a tua mãe falou que você é perfeita mas todas elas fazem isso e ninguém aqui será sagrado ou santo aqui num negócio o negócio não é sagrado Deus nos dá a energia e o poder agora o que nós fazemos você deve concordar com o que realmente é verdadeiro e honesto e o que funciona todo jornal os seus jornais e os nossos tem todos os tipos e sortes de políticos e figuras militares e algumas da igreja também pessoas, homens de negócio que cometeram erros e nos jornais eles dão as razões pelas quais esses erros aconteceram e a maioria deles é composta de erros tão básicos você e eu sabemos se você está me entrevistando para o seu negócio o que você quer de mim? você gostaria de ver um Don Walk que é honesto você quer um Don Walk que esteja sentado na sua frente a quem você pode confiar você quer um Don Walk na sua frente que quando fala você pode me sentir você pode ser, ele realmente quer dizer aquilo que ele está falando nós costumávamos chamar essas vibrações nos anos 60 você muitas vezes pode sentir que eu estou pegando um desvio da verdade isso é interessante em português você põe a sua mão na frente e Deus coloca na sua frente um desvio ou um desafio e você pega aquele que você quiser mas você sabe qual aquele que funciona se você tem coragem você percebe que a adversidade são coisas, simples coisas que estão um pouco acima da sua cabeça e que cada um que aceita o desafio de ser honesto no negócio pessoas que estão aprendendo a sinceridade eventualmente, a longo prazo tem sucesso isso tem que acontecer nada pode parar você você constrói uma casa em base concreta o vento e a chuva vem e as tempestades maltratam essa casa e você está seguro lá dentro e a sua família está segura nessa casa sólida mas quando você não está tão seguro quando você está preocupado a respeito do seu próprio quando você está preocupado a respeito do seu próprio o teu negócio sofrerá veja, pessoas corajosas não se preocupam a respeito dos erros elas sabem que todas cometem os erros são neutros até que você comece a acreditar que você não os comete até que você comece a acreditar, não, os erros nunca me tocaram Deus me jogou de paraquedas do paraíso para a terra para ter sucesso sem trabalho então eu olho para a minha janela e eu espero que a árvore de dinheiro cresça e quando não cresce eu cometo um erro eu começo a falar a respeito das pessoas e começo a culpar as pessoas ao invés de dizer o que eu devo aprender agora então à medida que aprendemos nós crescemos e algumas vezes esse crescimento você pode interpretá-lo mal quando você escuta um neném chorando você gostaria de estar sofrendo com o neném mas você não pode o neném tem que crescer desenvolver os seus próprios dentes para poder então mastigar você gostaria de pegar nas suas gengivas e puxar os seus dentinhos mas a linda o choro continuará a dor também continuará até que todos os 32 dentes estiverem lá então na vida tudo na vida você pode encarar como algo entusiasmante ou como uma punição e aqueles que estiveram no limiar aqueles que estão entusiasmados porque amam a vida aqueles que estão entusiasmados porque têm a visão na sua frente a próxima vez que você estiver preso em um trânsito e você está lá parado sem se mexer olha para cima e agradeça a Deus pelas montanhas sabe, alguma coisa acontece conosco por quanto tempo a gente vai se lembrar das cores? um homem uma ideia e muitos erros um homem uma ideia teve coragem seus amigos riram a sua esposa chamou ele de insano seus filhos ele queimou duas fábricas e eu estava em Manaus um mês atrás e eu vi a ideia desse homem em Manaus no meio da selva amazônica e ele não desistiu ele sabia que a jornada nunca termina e Deus abençoa a sua jornada então aqui está a sua dádiva luz elétrica Thomas Edison ele nunca desistiu porque ele sabia que o melhor ainda estava por vir ele sabia que nada podia pará-lo não importasse o que acontecer poderia acontecer mas o que era melhor de toda a história é que ele nunca condenava em retorno a alguém ele simplesmente seguia o seu trabalho e continuava os seus testes e continuava a cometer erros ele pegou um pedaço de roupa um pedaço de tecido na verdade de mais ou menos uns 70 metros e ele enrolou assim como um fio e ele tentou conduzir passar a eletricidade por isso bom, agora nós riríamos mas ninguém ainda tinha feito ninguém sabia que você não podia conduzir a eletricidade em um simples tecido então os seus melhores erros talvez seus piores erros os erros mais suculentos na sua vida ainda estão à sua frente e você deve desistir? claro que não os seus erros são as únicas coisas que poderão lhe formar você escuta o oceano? você escutou o oceano hoje? como você gostaria? você prefere aquela água calminha? eu já vi eu já vi isso mas nada comanda minha atenção este é o final do Lado A por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa e aí O Idioma do Negócio Início do Lado B É assim como quando o mar está zangado e as ondas têm 3 metros de altura e elas quebram nas pedras e na areia e eu paro lá e olho com respeito porque eu sei novamente ficará calma mas você sabe o que? parte da praia já terá ido embora é tão poderoso existe um pequeno sacrifício da praia cada vez que o mar está furioso e tudo na vida é assim alguns de vocês homens sabem exatamente do que eu estou falando algumas de vocês mulheres sabem que se não fosse pela graça de Deus você sabe que nunca poderia estar aqui hoje à noite então ainda o melhor está por vir nada nos parará agora mas nós temos que tomar uma decisão para continuar a passar pelo fogo o fogo purifica você você pega alguns minerais e se você vai achar ouro você queima e você queima e você cozinha e tudo mais vai embora e o que permanece no pote é o que há de mais precioso porque passou pelo teste então o que você está buscando? quando eu estou sentado na sua frente e eu estou te olhando porque eu quero que você me contrate para o seu negócio você é um homem sóbrio um homem que está falando a verdade um homem que você sabe está comprometido com o seu próprio negócio alguns de vocês que abriram restaurantes ou trabalharam em algum ou trabalharam em uma loja você sabe as tentações que todo mundo tem eu não estou ganhando o suficiente então eu roubo os selos do escritório ou eu saio e levo algumas galinhas da geladeira alguns frangos mas o que acontece aqui dentro é que você está envenenando uma máquina e olhe para a sua primeira página olhe para a primeira página nos Estados Unidos o que você realmente quer? esse é um negócio de pessoas não tem glister você não tem nenhum dishdrop ou LOC quando você está falando somente você e se você está pensando essas pessoas aqui não estão trabalhando ou aquelas ali não sabem o que estão fazendo eu não sei muito bem a respeito desse grupo você tem que passar mais tempo quieto estudando você tem que passar mais tempo quieto estudando você vai esbarrar com pessoas que tiveram as portas sempre abertas para elas de alguma maneira elas nunca sofreram de alguma maneira elas nunca aprenderam que um negócio é como andar de bicicleta ou você continua em movimento ou você cai e alguma coisa acontece no negócio corporações gigantescas cinco anos atrás quase aconteceu com o Bill Gates ele ganha 30 milhões de dólares por dia como é que ele começou? ele pensa para começar ele colocou seus pensamentos no papel e escrevia no seu bloco de anotações e aqui uma coisa para você que está trabalhando o seu negócio conjuntamente você deve se você é casado nesse negócio e se você está trabalhando em casar o negócio você deve ter um tempo certificado onde você não deve falar sobre o negócio onde na sua mente você deve ter em primeiro lugar a sua relação e em segundo lugar o sucesso financeiro porque muitas pessoas colocaram o sucesso financeiro em primeiro lugar e a sua relação depois então se você está pensando em alguma coisa a respeito do negócio e é a hora do jantar fala não, dá licença espera um pouquinho pega seu bloquinho de anotações e escreve no bloquinho e mantenha isso para amanhã isso faz com que duas coisas aconteçam aprofunda sua personalidade porque você não tem que botar suas tripas para fora com cada pensamento novo e te dá profundidade você pode lidar com alguma coisa no dia de amanhã amanhã nós podemos pensar e conversar a respeito disso e isso causa alguma coisa a outra coisa isso prova para sua esposa ou para seu marido respeito numa relação e você deve, precisa fazer isso é o seu negócio você é aquele que deve crescer e nesse bloquinho de anotações coloque todas as suas queixas não tem nada errado com as queixas elas se tornam negativas quando você reclama de outras pessoas Bill Childers disse que há dois tipos de pessoas vencedores e perdedores os vencedores falam sobre ideias e os perdedores falam sobre as pessoas e essa é uma das pequenas dicas para o sucesso então no crescimento o crescimento virá você vai crescer um denso todos os dias mas você tem que esconder o choro um pouquinho você já viu um potrinho nascendo da sua mãe na televisão ou num filme o que acontece uma hora depois o que esse potrinho está fazendo ele está correndo já é incrível com a sua mãe depois de uma hora de nascer e você já viu um neném um bebê humano nascer e o que o neném faz depois de ter nascido ele chora e quando é que o choro para então você aprende a esconder o seu choro porque se eu perguntar a cada um de vocês por que você não tem mais sucesso na vida durante os últimos 35 anos eu tenho sido um conselheiro a esposa vem no escritório é ele ele fez isso você não sabe como ele é ele vem no escritório é ela ela fez isso você não tem a mínima ideia como é que ela é isso não é um procedimento muito bom no negócio então o que você tem que fazer uma noite você nunca fez antes você não tem que se ajoelhar só sente-se numa cadeira e fala Senhor me deste talento também habilidade intelectual você me deu energia na sua misericórdia me dê coragem por favor para que eu possa parar de apontar os dedos e para que eu possa me comprometer com o meu negócio na minha própria mente para que eu possa parar de empurrar as pessoas e afastá-las e aprender que num negócio de pessoas nós educamos nós não culpamos nós encorajamos e não criticamos nós edificamos nós não condenamos e nós iluminamos iluminamos e não controlamos será que você vai cometer esse erro? é bom que você acredite que sim eu trabalhei duro nisso e eu posso dizer o seguinte que hoje há pessoas que me amam e que veem os meus erros por quê? porque antes de mais nada nós vemos a desonestidade de cada um até mesmo o Buda sabia disso Buda disse ele não podia entender como ele podia ver as fraquezas de todas as outras pessoas antes de ver a sua própria fraqueza Jesus falou disso de uma maneira mais positiva por que você está procurando o cisco no olho de outras pessoas? e por que você não vê o tronco no seu próprio olho? porque de alguma maneira porque nós nunca fomos ensinados a como aprender a como aprender e que nós comandamos os nossos filhos porque é mais difícil fazer perguntas a eles do que realmente eles estão pensando mas se você ensinar os seus filhos a pensar eles lhe trazem mais paz na sua casa há menos choro há menos raiva há menos desapontamentos e menos ego e acredite em mim você sabe você já escutou você já viu a raiva no negócio é um erro muito perigoso quando você começa a ficar com raiva porque alguma outra pessoa não está trabalhando significa que eles ultrapassaram o seu nível emocional e atingiram a habilidade intelectual de liderá-los e de que você não decidiu hoje dizer a você mesmo a verdade você preferiria escutar pessoas que são muito difíceis de conversar por quê? bom, eu tenho problema em falar com você porque eu não conheço o português talvez você saiba como falar com alguém no negócio simplesmente porque nós precisamos estudar mais o idioma do negócio você na verdade pode separar as pessoas da sua própria ignorância você não vai me condenar porque eu não posso pilotar um avião será que você vai me criticar porque eu não posso consertar uma televisão? mas o que acontece conosco quando nós falamos eu estou no meu próprio negócio e a gente acaba lidando de uma maneira pessoal entre nós mesmos você não estará me ajudando bem, espera um pouquinho será que eu não tenho que estudar técnicas de negócios? será que eu não tenho que estudar as habilidades com as pessoas? será que eu não tenho que cometer erros suculentos, erros próprios? e vê-los na minha frente e vê-los na minha frente e me perdoar meu Deus você vai esconder essa coisa toda? as pessoas nos veem as pessoas nos ouvem elas sabem exatamente como nós somos mas temos que primeiro nos perdoar para que você possa separar os seus procedimentos de negócio para o seu comportamento pessoal você educa as pessoas a respeito da sua ignorância no negócio você educa as frustrações das pessoas a respeito de uma técnica de um negócio você edifica a pessoa você encoraja a pessoa dizendo a ela que você sabe que ela cometerá erros no negócio você não leva isso ao lado pessoal porque senão elas reagirão de uma maneira pessoal a você no negócio e logo todas elas vão para a cama à noite e ajoelham-se no chão e dizem senhor eu gostaria do meu up-line eu quero meu down-line morto morto isso não é um bom procedimento no negócio então o que fazer? será que você se lembra na sua mente de que você tomou uma decisão se ninguém mais trabalhar eu vou trabalhar será que você tomou uma decisão dessa maneira? você sabe agora isso é verdade é um milagre eu não sei como é que funciona você sabe como funciona por favor venha, me veja ou me escreva eu conheço pessoas que escutam fitas eu conheço pessoas que leem livros eu conheço pessoas que vão a seminários e eventos eu conheço pessoas que vão a convenções por anos e nunca mudam é um milagre eu não sei como é que funciona isso não tenho a mínima ideia como é que eles fazem isso? as suas esposas me dizem os seus maridos me dizem depois de cinco anos de convenção ele é igualzinho depois de três anos de seminários ela é igualzinha e o que que causa isso? medo 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 da morte não dessa morte não desse tipo de morte agora mesmo no planeta Terra o planeta Terra está girando ao redor do Sol mais ou menos a cem mil quilômetros por hora e ao mesmo tempo nós estamos rodando ao redor do nosso eixo a dezesseis mil quilômetros por hora e ao mesmo tempo a nossa lua está circundando o planeta Terra e ao mesmo tempo nós temos astronautas dos Estados Unidos numa nave espacial se conectando com uma estação orbital feita pelos russos por que? não pode encontrar seis? será que você não pode encontrar seis? a não ser que você não tenha tomado a decisão para trabalhar repita comigo depois de mim eu trabalhei em hospitais por 35 anos repita isso comigo depois se eu trabalhar eu não morrerei uma vez mais se eu trabalhar eu não morrerei agora alguns de vocês não acreditam nisso e você não falou e Deus me dará seus nomes é um medo da morte são eles é ele é aquele up line é aquele down line você se lembra em ter falado que eu vou trabalhar e eu sei que isso vai demorar um pouco eu vou praticar não show não show quando ninguém aparecer pessoas que dizem não pessoas que vão dizer que eu sou louco pessoas que vão dizer que eu não sei o que estou fazendo pessoas que se juntam e começam a falar e culpar outras pessoas e que quando você sentir esse veneno subindo pelo teu sangue realmente pare isso antes que chegue ao seu cérebro porque eu vi muitas pessoas maravilhosas em qualquer negócio todos os negócios desaparecer antes que o sucesso tenha encontrado elas um amigo meu abriu um restaurante e ele achou que ia recuperar todo o seu investimento e depois de onze meses ele desistiu do negócio do restaurante onde estão essas pessoas? talvez a gente esteja tão mimado talvez a gente não saiba o que é ter sucesso de uma maneira honrosa e ao invés de deixar no mundo uma memória de sucesso e a gente deixa a memória de nossa própria tolice por favor sacuda essa poeira para fora uma vez mais se eu trabalhar eu não morrerei você se lembra em ter tomado uma decisão de que você iria trabalhar honestamente se você quer que eu seja honesto no negócio será que eu não tenho o direito de pedir para que você seja honesto no negócio? se você não quer ser controlado ou gerenciado como um ser humano não é justo que eu te peça para que você aprenda como liderar ao invés de controlar? se você quer que eu me comprometa com o seu negócio se você quer que eu me comprometa com o seu negócio como um homem íntegro e verdadeiro eu não deveria esperar com que você me mostrasse a mesma coisa e se comportasse da mesma maneira no seu negócio? porque você sabe agora que se você colocar o dinheiro na frente e as pessoas abaixo dos seus pés as pessoas escutarão isso não é um bom negócio você deve colocar as pessoas na sua frente você tem que decidir isso você tem que falar isso você tem que escrever isso colocar isso, escrever colocar perto da tua cama coloca um sabão no teu espelho pessoas em primeiro lugar e o dinheiro abaixo dos seus pés porque se você não fizer isso as pessoas escutarão você você tem que colocar as pessoas à sua frente e o dinheiro abaixo dos seus pés você não pode usar as pessoas para fazer dinheiro não vai funcionar 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 não vai funcionar